Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, ele é um vídeo que eu vou mostrar uma playlist, basicamente uma playlist de alguns vídeos que eu tenho no canal e que são vídeos que podem te ajudar caso você tenha algum problema com o seu aparelho. Hoje, está muito difícil sair para poder fazer qualquer coisa com o seu iPhone. Não tem assistência e a recomendação é ficar em casa. Então eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que podem te ajudar caso você tenha algum problema no seu iPhone. Então eu queria um favor de todo mundo que está assistindo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conseguir, porque essa pessoa que você compartilhou pode ser que precise de um desses vídeos para poder resolver algum problema que tenha no aparelho dela. Beleza? Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou falar o número do vídeo que eu estou, ou o número do vídeo. Vai aparecer o símbolo do vídeo aqui, o quadradinho do vídeo. E você vai poder acompanhar nas informações do vídeo, a ordem dos vídeos que eu falar aqui. Então, por exemplo, se eu falar sobre restauração e falar que é o vídeo número 1, aqui na descrição vai ser 1 e o link do vídeo da restauração. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que podem te ajudar com algum problema técnico. O canal Apple Tech sempre foi mais técnico do que apenas um canal que ensina como usar o aparelho, como usar o WhatsApp ou dicas. A gente tem dicas no canal. Mas os vídeos do canal são mais técnicos para você resolver problemas do seu iPhone. Beleza? Então vamos ao vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer. Deixe seu like e mande a sua pergunta aqui. Porque você mandando sua pergunta, na sua dúvida, eu vou te responder e você vai fazer o melhor procedimento possível. Beleza? Vamos ao vídeo. Bom pessoal, o primeiro vídeo, o número 1 dos vídeos que você tem que assistir antes de fazer qualquer procedimento no seu aparelho é este aqui, é o vídeo de como fazer um backup do seu iPhone no PC, no iTunes. Qualquer procedimento que você vá fazer no seu iPhone, pode ser trocar tela, pode ser restaurar, pode ser trocar bateria, você precisa fazer um backup, por que você precisa fazer um backup, porque pode dar ruim, pode acontecer do aparelho parar e precisar restaurar. E se precisar restaurar, você não vai ter mais os seus dados, você vai perder todos os seus dados se você não tiver feito um backup. Então, este vídeo aqui, o número 1, te ensina como fazer um backup usando o iTunes, usando o PC, porque é um backup mais completo. O segundo vídeo, o segundo vídeo que eu quero mostrar é como restaurar um iPhone inativo. Eu tenho vários vídeos que ensinam como você restaurar um iPhone que está inativo ou travado na maçã. Mas, todo mundo sabe que cada iPhone tem um jeito. Tem um que tem o Touch ID, tem um que tem o botão Home, tem outro que não tem botão nenhum. Então, cada um tem um jeito de restaurar em modo de recuperação. Então, eu estou colocando aqui como número 2, mas você vai ver vários links e aí você vai escolher o link certo para o seu aparelho. Então, o número 2 é como restaurar o seu aparelho se ele ficar inativo. Você pode usar esse vídeo também, caso o seu aparelho esteja travado na maçã ou você precise restaurar o aparelho em modo DFU ou modo de recuperação. Você pode usar esse vídeo, porque é o mesmo procedimento. No final, é a mesma coisa. O nome do vídeo é como restaurar o aparelho inativo, mas se ele estiver travado na maçã, também serve. O terceiro vídeo dessa lista, lembrando que você pode acompanhar aqui na descrição do vídeo e todos os links estão aqui na descrição do vídeo. O terceiro vídeo dessa lista é uma continuação do 2, que é como restaurar o iPhone travado na tela da maçã. Lembrando que a restauração em modo de recuperação, ele apaga tudo o que tem no seu aparelho. Então, lembra do primeiro que tem que fazer um backup? Se o aparelho estiver travado na maçã, não dá para fazer backup. Se ele estiver inativo, também não dá para fazer backup. Você só vai conseguir fazer um backup se você tiver um procedimento, como trocar bateria, ou trocar tela, ou se ele estiver travando muito, ou se ele estiver sem espaço. Aí, neste caso, você vai conseguir fazer um backup. Agora, se ele estiver travado na maçã, ou inativo, ou não liga, aí não tem como realmente fazer um backup. Mas o terceiro aqui é este aqui, como restaurar um iPhone travado na tela da maçã. O quarto vídeo é o seguinte. No meu canal, eu ensinei como você passa fotos do seu iPhone para o PC, e também mostrei como você faz o inverso. Como passar fotos do PC para o iPhone. Então, no quarto, na lista quarto ali, vou deixar o link de como fazer esses dois procedimentos. Como passar fotos do iPhone para o PC, e como passar fotos do PC para o iPhone. Então, este é o número 4. O quinto vídeo é este aqui. Como você faz para recuperar a sua conta do iCloud? Muitas vezes você esquece a senha, mas você sabe o e-mail e o número confiável. Ou você tem o número confiável. Você segue o passo a passo desse vídeo, que você vai conseguir recuperar a senha do seu iCloud. Lembrando que, se você não souber o e-mail do iCloud, não tem como recuperar. Você precisa saber, pelo menos, o e-mail do seu iCloud e saber o número confiável. Você não precisa ter o número confiável, mas se você souber qual que é o número confiável, já dá para redefinir a senha. É só seguir aqui o número 5 este vídeo. O número 6 é uma dica que muitas pessoas não fazem mais. Porque hoje em dia existem vários programas de streaming, igual o Spotify ou o próprio Apple Music. Mas tem muita gente que gostaria de saber como passar músicas que você tem no seu PC para o seu iPhone. Às vezes são músicas que você não encontra nesses serviços de streaming e você quer ter no seu iPhone. Então, o número 6 é como passar músicas do seu PC para o iPhone. Bom, pessoal, o número 7, que é este que está aparecendo aqui, é o seguinte. Muitas vezes você perde o seu iPhone ou você é roubado e você fica meio no desespero sem saber o que fazer. Saiba que você pode usar o iPhone de um amigo para poder entrar nas configurações e tentar rastrear o seu iPhone. Saiba que você pode usar essa função também para apagar o iPhone ou colocar ele no modo perdido. Isso usando um outro iPhone. Então, você consegue imediatamente, assim que você perdeu o iPhone, conseguir rastreá-lo ou colocar ele no modo perdido, assim que você perdeu, usando o outro iPhone. É só você seguir a dica aqui do número 7. A dica do número 8 é a seguinte. Em muitos casos, você vai tentar atualizar um aplicativo e pede um Apple ID que você não conhece ou um Apple ID que você não tem mais. De repente, você comprou o iPhone de alguém e não tirou os aplicativos que estavam lá. Ou alguém baixou um aplicativo com Apple ID qualquer sem você saber. Saiba que você pode atualizar o seu aplicativo usando este vídeo aqui. Na verdade, você não atualiza o aplicativo. Você precisa recomeçar. Então, use essa dica caso aconteça isso com você. A dica do número 9 é a seguinte. Quando você perde o seu aparelho, o número confiável vai junto com o seu aparelho. Então, fica difícil de você entrar no site do iCloud para começar a rastrear o seu iPhone. Essa dica mostra que você consegue entrar no site do iCloud.com sem precisar do número confiável. Sem precisar do código que você recebe dos dois fatores. Caso você precise fazer isso, use essa dica aqui, a número 9. A dica número 10 é o seguinte. Para quase tudo que você tem que fazer no seu iPhone, você precisa de um programa no seu computador, que é o iTunes. Então, neste vídeo aqui, eu mostro como você pode fazer para baixar o iTunes direto do site da Apple. Bom, pessoal, eu ia parar no número 10, mas eu tenho uma última dica, que é uma dica mais recente, que é essa aqui. Como passar os dados de um iPhone para outro? Existem três formas de você fazer um backup do seu aparelho, ou transferir os dados do seu aparelho para outro iPhone. Que é o backup usando o iTunes, o backup usando o iCloud, e o terceiro backup, que não é bem um backup, mas é como transferir todos os dados de uma vez só para o iPhone ali logo no começo. Quando você compra um iPhone novo, você precisa passar todos os dados. Dessa forma, você não precisa usar computador, nem usar nuvem, você só precisa usar uma rede de Wi-Fi e o outro iPhone velho para passar todos os dados de um para outro. É só seguir esse passo a passo aqui. Bom, pessoal, este é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já faz aquele favor, compartilha com todo mundo que precisa aí de alguma ajuda nesse momento difícil. A lista dos vídeos estão aqui embaixo, com todos os links ali escritos na descrição. Então compartilhe o vídeo, aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta sobre qualquer um desses vídeos ou qualquer vídeo que tem no canal. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 O que é isso?